Hoje iremos rezar o Terço de Santo Expedito, uma oração fonte de muitas bençãos e graças. Santo Expedito é o santo padroeiro das causas urgentes. Apresente seu caso urgente e impossível a Deus pela intercessão de Santo Expedito e tenha fé. Hoje iremos rezar nessa intenção. Antes de iniciarmos, te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e clique em todas no sininho das notificações. Pense agora na sua intenção, no seu pedido, aquilo que você quer apresentar a Deus pela intercessão de Santo Expedito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com a oração inicial do Terço de Santo Expedito. Meu Jesus, misericórdia dos meus pecados, libertai-me de todos os males que me oprimem o corpo, a alma e o espírito. Dai-me a vossa graça e a vossa paz. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Para rezar esse Terço a Santo Expedito, você pode pegar o seu Terço e acompanhar aqui comigo. O início do Terço é bem parecido ao Terço Mariano. Fique comigo que você vai perceber quando mudar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde é de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Na conta grande, rezamos. Ó Santo Expedito, das causas urgentes, atende o pedido de tantos irmãos. Amigo dos pobres, aflitos, doentes, concede-nos sempre tua proteção. E nas contas pequenas. O Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Na conta grande Ó Santo Expedito, tua fé, firme e forte, ganhaste de Cristo, a coroa da glória. E, martirizado, tiveste esta sorte, nós hoje cantamos a tua vitória. Nas contas pequenas Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Na conta grande Ó Santo Expedito, tu és o modelo dos jovens, soldados e dos estudantes. Em nome de Cristo te pedimos, semeie a bondade em todos os lugares, nas contas pequenas, ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério, na conta grande, ó Santo Expedito, que os viajantes não sofram nas suas viagens, e voltem aos lares felizes e contentes, com fé, esperança e muita coragem, nas contas pequenas, ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mysterio. Na conta grande rezamos. Ó Santo Expedito, a minha conversão de hoje. Não posso adiar para amanhã. Anseio um dia ter a salvação. Por isso desejo a vida cristã. Nas contas pequenas. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, es forte, gúrero, soldado de Cristo, fiel vencedor, nas horas difíceis és mediador, do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Entrando agora na reta final do nosso Terço a Santo Expedito, eu te convido a novamente apresentar o seu pedido, a sua intenção a Santo Expedito, para que ele leve a Deus a sua causa. Ó Poderoso Santo Expedito, apresentai a Deus os meus pedidos, neste momento de aflição, e desespero em que me encontro. Atendei com urgência o que vos peço com fé e confiança. Anunciarei o vosso nome bendito. Entre os meus irmãos para que se convertam a Cristo. Seguindo o vosso belo exemplo de mártir glorioso. Não trocando Jesus por nada. Amém. Obrigado a você que rezou junto comigo essa oração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ajudar a evangelizar. Você pode ser canal da graça para mais pessoas, por isso, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu pedido de oração, sua intenção, seu comentário. Assim, sempre que alguém passar por lá, poderá rezar na sua intenção. A seguir, deixarei nos cards, na tela final e na descrição do vídeo, sugestão de vídeos que você vai gostar, confira. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, meu santo expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu santo expedito, Tu que és o santo guerreiro. Tu que és o santo dos aflitos e desamparados. Tu que és o santo dos desempregados. Tu que és o santo das causas urgentes. Protege-me, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido. Meu santo expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar. Protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu santo expedito, estarei agradecido pelo resto de minha vida. E propagarei Teu nome a todos os que tiverem fé. Amém. Amém.